A nova onda do momento, o novo tipo de aposta, o novo joguinho das apostas é o Switch Bonanza. Isso mesmo que você ouviu. Ou popularmente conhecido como o jogo das frutas, o jogo das frutinhas. Conta pra mim, você tá apostando no jogo das frutas, no Switch Bonanza? Ou você tá pensando em apostar? Ou tem algum amigo teu que tá apostando no Switch Bonanza, joguinho das frutas? Sim ou não? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Você sabe por quê? Porque nesse vídeo eu vou explicar pra você como funcionam as apostas nesse jogo das frutinhas. E vou falar pra você os perigos de apostar no Switch Bonanza do jogo das frutas. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Assista até o final aí, porque eu vou contar tudo pra você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, Se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal, porque todo dia tem vídeo novo, conteúdo novo e gratuito aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho. E é óbvio, se você quiser apoiar o meu canal, ou se você que tá me assistindo e quiser receber conteúdos exclusivos, seja membro do canal. Vem aqui e seja membro. Beleza? Mas afinal, o que é esse Switch Bonanza? E por que será que é tão perigoso? Por que será que é tão fácil perder dinheiro nesse jogo? Por que eu quero que você preste atenção e, mais importante de tudo, não aposte no Switch Bonanza, não aposte no jogo das frutinhas. Por que é tão perigoso? Afinal, vamos entender o que é primeiro o Switch Bonanza. O Switch Bonanza é basicamente uma mistura do Candy Crush com um cassino online. Bom, se você já jogou o Candy Crush, você já deve ter jogado aquele joguinho no celular. Coloca aí na tela editor pra mim. Aquele joguinho onde você vai lá e muda os docinhos, vai caindo docinho, você vai mudando, escolhendo a ordem, enfim, vai ganhando bônus, né? E é óbvio que lá não tem nada de aposta, nada de aposta. É só um joguinho pra se divertir. O Switch Bonanza, alguns malandros, né, de casas de apostas, de plataformas de apostas, eu acredito que eles tiraram a ideia daí do Candy Crush e montaram o Switch Bonanza, que é uma mistura do Candy Crush, é a mesma lógica caindo, só que no lugar de cair docinhos, vai caindo frutinhas. E é uma mistura do Candy Crush com um caça-níquel. Por que? Num caça-níquel, se você já postou em caça-níquel, ou se você já viu algum vídeo de caça-níquel, você sabe que você puxa a manivela ou você aperta o botão e o caça-níquel joga algumas figuras, algumas coisas que não tá dentro do teu controle. É um jogo de azar. Se é um jogo de azar, não depende muito de você. Ou seja, a máquina escolhe qual figura vai cair. É uma imitação furada do Candy Crush, onde a pessoa aposta, fizeram uma adaptação pra pessoa apostar, e o pior, onde a pessoa não tem nenhum tipo de controle. Isso mesmo que você ouviu, é um caça-níquel disfarçado. O que as casas de aposta estão fazendo agora, é dando uma forma de disfarçar, uma forma de deixar escondido o caça-níquel. É assim no jogo do tigrinho, é assim no jogo do coelhinho, é assim que estão fazendo várias formas de máquina caça-níquel, onde não é aquela máquina caça-níquel clássica. As casas de aposta agora estão fazendo máquina caça-níquel de uma forma lúdica pras pessoas não perceberem que é uma máquina de caça-níquel, e que elas vão perder dinheiro. Ou seja, o Switch Bonanza é basicamente você colocando dinheiro, apostando, para jogar contra a máquina. E o pior, a máquina que escolhe o resultado, ou seja, o algoritmo que escolhe o resultado. Então eu quero que você aí, meu caro, que tá me assistindo, entenda uma coisa de uma vez por todas. no mundo das apostas online, no mundo dos cassinos online, no mundo dos jogos de azar. Se você for apostar, você pode até começar ganhando, mas no fundo você vai perder. Porque não tem como você ganhar do algoritmo. Não tem como você ser mais inteligente do que o algoritmo, porque o algoritmo é feito para você perder. E no Switch Bonanza, não tem nenhum tipo de estratégia, não tem nenhuma forma de estratégia, não tem nada que você possa fazer, além de dar play e deixar as frutinhas cair. Ou seja, é literalmente o algoritmo escolhendo para você. E o que acontece é basicamente o seguinte, assim como todas as máquinas de caça-níquel, geralmente a pessoa ganha no começo. Por quê? Porque as casas de apostas, elas preparam o algoritmo para a pessoa começar ganhando. Geralmente a pessoa aposta pouco, no começo ela ganha. Isso é a mesma coisa que passar mel na boca do apostador. Porque o apostador vai lá, aposta, e ele ganha, ele pensa, ah meu Deus, ganhei dinheiro, vou apostar de novo, dobro, triplo, para eu ganhar mais. Ela acha que vai ganhar sempre. E aí ele vai perdendo, e aí ele vai perdendo, e vai perdendo cada vez mais. Dito isso, eu quero que você entenda. Se você começou a apostar no Switch Bonanza, o grande perigo do Switch Bonanza é que é um jogo que você não tem controle. É nada mais, nada menos que um caça-níquel disfarçado. Se você ou algum familiar teu, ou filho teu, está começando a apostar, pare imediatamente. Não aposte, não coloque dinheiro lá. Fuja dessa ideia de tentar pegar atalho para ganhar dinheiro. Fuja dessa ideia de tentar ganhar dinheiro fácil. O mundo das apostas online é nada mais, nada menos que um atalho, uma busca desesperada que muitas pessoas fazem para ganhar dinheiro fácil. Se você quiser ganhar dinheiro, você pode trabalhar, você pode empreender, você pode estudar e ter uma profissão que rende muito dinheiro. Você pode fazer um monte de coisa. No mundo das apostas, você pode até começar ganhando. Mas no final das contas, no fringir dos ovos, você vai perder dinheiro. Então eu convido você, meu caro, que está assistindo aí, se você está jogando Switch Bonanza ou qualquer outro tipo de cassino online, caça-níquel, pegue e desinstale imediatamente do seu celular ou aplicativo. ou se você joga pelo navegador, pegue e saia imediatamente e feche. Se você tem alguma conta em casa de aposta, eu convido você, se você quer se libertar de uma vez por todas desse mundo das apostas, tranque todas as tuas contas em casa de aposta. Não fique com conta aberta em casa de aposta, porque você pode ser um refém das casas de aposta, você pode entrar, você pode se viciar cada vez mais e cair no mundo sujo das apostas online e ter tua vida destruída pelo vício. Eu atendo diariamente milhares de pessoas que são destruídas pelo vício, tem a vida destruída pelo vício em apostas e todas elas começam apostando um pouquinho e vão perdendo cada vez mais. Começa apostando 5 horas que vem, estão perdendo um monte. E o Switch Bonanza é nada mais, nada menos que uma armadilha, ele é um caça-níquel disfarçado. Não caia nessa, beleza? Pera aí, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online, isso mesmo. Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online e você também vai aprender passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Mas eu quero saber de você aí que está me assistindo. Você está viciado em apostas online ou você tem algum familiar que está viciado em apostas online? Você está perdendo muito dinheiro em apostas e você não vê como sair do mundo das apostas? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia para você. Se você quer melhorar, você tem que fazer um tratamento. Faça um tratamento psicológico. Como que isso funciona? É muito simples e acessível. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu, você pode ser o meu paciente e fazer acompanhamento psicológico comigo. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me segue no Instagram e me manda um direct no Instagram. Primeiro me segue porque senão nem vou te responder. Me segue lá e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui no YouTube. Fala que você quer marcar uma consulta comigo. você só precisa de uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade para você falar. Independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Estou te esperando no meu Instagram Leonardo F. Teixeira. Link está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Não sai desse vídeo sem comentar para mim aqui embaixo. Você aposta no Switch Bonanza, no jogo das frutinhas, não aposta. Você conhece alguém que aposta? Conta para mim quanto você já perdeu em aposta. Deixa a tua história aqui embaixo. Beleza? Eu vou ler o teu comentário. O teu comentário pode ajudar mais pessoas. E é óbvio, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, seja membro aqui do canal. Beleza? Espera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo. Esse vídeo aqui está bom. Clica e assiste esse vídeo, tá? Um grande abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo.